É isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Rony, estamos no ano de 2024. Aqui na frente uma casa abandonada há bastante tempo e aqui tem uma história. E aqui, ali a gente vê uma chaminé de uma olaria, aquele chaminé tem a ver com a história aqui dessa casa. A história aqui pessoal aconteceu no ano de 1990. Olha só que casa bonita, uma casa grande, proprietário aqui, era muito rico na época, dono dessa olaria que tinha aqui do lado. Eu vou estar mostrando aqui a casa para vocês e vou contar a história. A casa é uma casa que tem porão, armários embutidos na parede. Área rural aqui de Jataizinho, no Paraná. Olha aqui o porão, depois eu vou entrar ali e vou mostrar para vocês. Janelões, olha. Olha só essa varandinha. Olha aqui a gente avista lá, a chaminé da olaria. Pessoal, nessa casa morava um casal. O casal já era casado há mais de 30 anos, tá? A esposa, ela já tinha os seus 60 anos. E o marido tinha também mais ou menos aí a mesma idade da esposa. Ó, aqui pessoal, foi tirado o assoalho do porão, ó. Lá vendo a escadinha? Depois eu mostro lá por baixo, tá? Depois eu mostro ali por baixo para vocês. E vou terminar de contar a história, depois eu mostro em detalhes os contos. O casal tinha lá os seus 60 anos, né? Cada um, mais ou menos. E já tinha... Os filhos já eram todos casados. Morava ele e a esposa sozinho aqui. E aí esse marido, pessoal, ele pegou e resolveu arrumar uma... Uma moça para poder ajudar a esposa, né? Uma empregada. Inclusive, essa moça, ela começou a posar aqui também, né? Ficava direto aqui na casa. Porque como morava só o casal aqui, uma casa muito grande. E essa moça ajudava os afazeres da casa. Cozinhava, limpava, né? Lavava aqui para a patroa. Pessoal, mas é o seguinte. Aí o que aconteceu? Esse homem, ele acabou se envolvendo com essa moça. Com essa jovem, né? Uma moça aí de aproximadamente os seus 25 anos, né? Nossa, que susto. É o morceiro. Essa moça de aproximadamente 25 anos se envolveu com ele. E aí, pessoal, o que aconteceu? Esse homem, ele pegou e ele, num dia de domingo, a olaria parada, ele foi lá naquele chaminé da olaria que tem ali e ele chamou a esposa para ajudar ele a fazer uma limpeza na boca, lá em cima daquele chaminé. E a esposa foi. E ele, pessoal, a hora que a esposa subiu lá com ele, ele pegou e empurrou a esposa e acabou jogando ela dentro do chaminé e a esposa morreu. Ela caiu de uma altura de ponta cabeça dentro daquele chaminé e ela acabou morrendo lá. Ele pegou e foi atrás da polícia, né? Para falar que foi um acidente. Aí, na época, chegou a polícia, tudo, investigação, vai daqui, vai dali. Descobriram, né? Desconfiaram dele, na verdade, que ele estava mentindo. Descobriram, pressionaram o homem e ele acabou confessando que matou a esposa porque ele queria ficar com a amante que era a jovem moça que ele contratou para ajudar a esposa com quem ele viveu por mais de 30 anos. Olha só o que esse homem fez, pessoal. Analisa. Viveu por mais de 30 anos com uma mulher e aí arrumou uma amante. Não quis se separar, né? De certo, porque teria que dividir a herança com a mulher. E ele achou melhor dar fim na vida da esposa. Foi o que ele fez. Só que a polícia, né? A polícia percebeu na hora da investigação e ele acabou sendo preso. E ele confessou que ele fez isso porque ele estava envolvido com essa jovem, com essa moça de 25 anos. Por esse motivo, ele tirou a vida da própria esposa. Depois eu vou mostrar mais em detalhes para vocês aquele chaminé. E imagina a agonia dessa mulher, né? Cair de ponta cabeça dentro de um chaminé daquele ali, né, pessoal? De olaria. Provavelmente ainda estava quente lá embaixo porque ali sobe um vapor, né? Um vapor dos tijolos que o pessoal assa, né? Então é difícil. Eu vou mostrar mais um pouquinho da casa, mostrar o porão e depois eu vou mostrar lá aquele chaminé. Aqui, ó, a gente vê que tem armários embutidos, ó, guarda-roupas, né? Guarda-roupas embutidos. Aqui era uma cozinha grande, ó. Com mais um armário embutido aqui, desse lado. Aqui mais uma cozinha, lá o banheiro. Aqui a sala, ó. Uma sala comprida. E aqui, quarto aqui e quarto ali, né? Esses aqui eram quartos suspensos por causa do porão. A gente vê que é uma varanda grande, ó. Olha só o tamanho dessa varanda. Uma varanda aí grande. Imagina como que era bonito isso aqui, né, pessoal? Como era bonito. E depois esse homem, ele foi preso, né? Ele pegou aí mais de 20 anos de cadeia. Como ele já tinha mais de 60 anos, depois de 15 anos preso, ele acabou morrendo na cadeia, né? Morreu, cumprindo a pena. E os filhos, depois que ele morreu, os filhos vendeu para dividir aqui a herança do local. Agora eu vou mostrar o porão. E depois eu vou mostrar ali para vocês um pouquinho ali do chaminé. Eu vou tentar chegar um pouco mais perto, para vocês terem noção do tamanho ali do chaminé. Deixa eu chegar aqui agora, nesse porão aqui, para mostrar. Olha lá, debaixo da escada também tem um compartimento de guardar alguma coisa, né? Ali um armário embutido, pessoal, ó. Olha só que lugar. Porão é um negócio sinistro, né, pessoal? Muito gelado. Quando a gente entra num lugar desse. Olha só. Aqui é aquela parte que eu falei que tirou o assoalho, ó. Que era o quarto do casal, né? Buracos de respiro, ó. E é isso aí. Quero deixar aqui um abraço, um agradecimento a cada um de vocês que me acompanha pela TV Pardal. Se chegou até aqui, deixa aí no comentário o que você achou da história, o que você achou da atitude desse homem em ter feito isso com a esposa depois de 30 anos de casado, por causa de uma mulher mais jovem, mais nova. Só que no fim, ele acabou sendo preso e acabou morrendo sozinho na cadeia, pessoal. Vou chegar mais perto ali pra mostrar pra vocês a parte onde é o chaminé, quer ver, ó. O problema é que aqui o mato é muito alto mas eu acho que aqui da frente dá pra gente enxergar melhor. Ó, hoje o local aqui, ó, é plantação de cana. O local pertence a uma usina, né? Ó, o chaminé tá ali, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto aqui pra mostrar. Infelizmente, não tem como chegar lá, ó. Porque o local ali hoje é um brejo. É um brejão. Né? É um brejão ali, pessoal. Mas olha só como é que era bonito isso aqui, né? Com essas... Com esses pés de coqueiro. Olha só, impossível chegar lá na chaminé, pessoal. Mas foi ali, ó. Foi ali que aconteceu essa fatalidade. Quero deixar aqui, então, um agradecimento a cada um que chegou até aqui e até amanhã, no mesmo horário, com mais um vídeo, mais uma casa e mais uma história que o povo conta. Tchau, amigos! Tchau, amigos! E é isso aí. O chaminé tá lá, enfiado dentro do mato. Vamos lá. 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 Vamos lá.